Olá para vocês, meu nome é Luiz, eu sou do Brasil. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos os comentários que eu tenho recebido sobre os meus vídeos. Isso é muito bacana e me deixa muito feliz. Neste vídeo eu vou apresentar para vocês uma modificação que eu vou fazer no teu estoque do meu torno. O movimento deslizante constante gera um desgaste na base inferior da peça. Isso provoca o desalinhamento do centro do teu estoque com o centro do teu estoque, provocando uma dificuldade muito grande de você fazer furos de precisão em peças de diâmetros muito pequenos. Essa modificação vai permitir tanto o ajuste vertical quanto o ajuste horizontal, trazendo a solução para esse tipo de problema de teu estoques que já estão bem usados. Vamos ao serviço então, começando lavando essa peça. E assim, vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ok? Vamos começar então A nossa modificação E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.